Olha como tudo é dinheiro. Papelão é dinheiro. Tudo isso aqui é dinheiro. Esse carregador aqui é dinheiro. Essa lata é dinheiro. Tudo isso aqui é dinheiro. Por que eu estou mostrando isso para os senhores? Porque às vezes os senhores falam que não tem dinheiro. Não tem como carregar, não tem como fazer nada. Olha o carro aqui. Quem está fazendo esforço é o próprio carro que está carregando as coisas. Observa aqui. E por que eu deixei isso aqui por último? Porque isso aqui eu ganhei. Tem um vídeo mostrando que eu ganhei essa furadeira. Então eu não descarto as coisas na rua. Isso aqui eu compro do pessoal que vende ovo. Carro do ovo. Então eu vou guardando e vou colocando aqui. E quando eu vou em algum lugar na rua, em qualquer lugar, o que eu faço? Onde eu coloco o carro, deixo o carro na rua, estacionado, em algum lugar? Eu dou, nos dois quarteirões que estão em volta, eu vou andando e vejo que pode ser pego. E colocar no porta-malas do carro. Ou seja, eu não faço esforço algum. Eu vou na Bobiton. Vou ter que ir ao banco. Vou ter que ir no banco mesmo. E o caminho do banco passa em frente a Bobiton. Já vou lá. Vou deixar. Porque vamos ver o que dá para comprar com o que eu deixei. Eu estou querendo comprar salada. Vou ver quanto eu consigo comprar de salada com o valor que está aqui. Do papelão. Desses materiais. Metais aqui. Estilo de metais. E vamos lá no Bobiton ver quanto que dá. Aí depois eu vou postar o próximo vídeo. Cheguei na Bobiton. Já estou na Bobiton. E vamos ver quanto que vai dar isso aqui. O que que dá para comprar. Será mesmo que não dá para ter lucro? O que é jogado fora? Vamos ver o que vai dar. E esse é o valor de hoje. Olha só como que dá para tirar uma graninha. Parece pouco, né? Mas é para você comprar um leite, um pão, uma alface, uma couve. Tomate. Eu não vou dizer que tomate é o zóio da cara. Mas olha aqui. Depois a pessoa fala que não tem como ganhar dinheiro e ter as coisas. E fica se humilhando pedir dinheiro para os outros. Aqui o resultado. Alface. Escarola e couve. Alface R$ 6,00. Escarola R$ 6,00. E couve R$ 3,00 e pouquinho. Totalizando os R$ 16,00 que deu de hoje. Aí a pessoa fala que não tem dinheiro para comprar as coisas ou não quer.